Mãe! É você, Trunks? Mãe! Você está viva! Eu aqui devia dizer isso. Se eu pensei tanto em você... Eu também devia dizer isso. Que bom. Eu estou tão feliz. Eu... Eu achei que você tinha morrido. Ah, espera aí, seu tonto. Um homem não devia ficar chorando desse jeito. Bem-vindo de volta, Trunks. Risos. Aham! 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 Tchau, tchau.